Programa na moral Oferecimento Embrapes, excelência em resultados Grupo Acta Motors Forza Motores Marítimos Supmar, marina e estaleiro com segurança e competência Madeira Mar, produtos para marcenaria e marceneiros SCA, mobiliário contemporâneo Caioa é para casa toda Tegrão Cargo, terminal de granéis Colorado Concept, carros premium Namora E aí galerinha, começando mais o Programa na Moral Todo sábado, 8 da noite, aqui na TV Santa Cecília Com vários reprises durante todas as semanas Domingo às 8, sexta-feira às 22, ou seja Reprise é o que não falta Tem o nosso YouTube, tem o nosso Instagram Veta na Moral Estou aqui, acabei de entrar no carro Estou indo visitar um amigo Barra parceiro, parceiro barra amigo Que é o Ricardo Lá da Colorado Concept Vamos lá bater papo, ver as novidades A última vez que eu estive lá Foi o Porsche Day Vamos ver se ele está programando mais alguma coisa O programa está só começando Se liga só Aliás, esse desenho do Coyote e o Bip Bip 75 anos no ar Você não tem 75 anos no ar? Jamais, muito menos que isso Oi Ricardo, tudo bem? Tudo bem? Eu estava falando que a última vez que a gente gravou Foi no Carros Antigos do Gustavo Gottfried Foi na APTA Foi por causa de Carros Antigos Você sabe que esse evento vai entrar Para o calendário oficial da cidade Que o Gustavo vai ter que fazer todo ano agora Nem que não queira Gustavo, parabéns Gustavo está aprendendo Um evento grande Tem que tirar todos os carros da concessionária Para depois botar os carros antigos Não é fácil Ele vem estar com a gente, né irmão? Ele falou que ia ter um aluno Porque vocês dois tem acordo com o São Pedro Pelo amor de Deus É verdade Eu não lembro de um evento teu aqui com chuva Teve um Teve? Teve um Mas mesmo assim Foi na época da Harley E a galera não desanimou não Olha quem roa esse ele Instalando, né? Vai embora Segue o jogo Por falar em evento O último que ele fez aqui Vocês estão vendo imagens aí? Porsche Day Tomei um tapa quando eu cheguei aqui A rua fechada Cheio de Porsche Na verdade eu nem imaginava Que tinha tanto Porsche em Santos Aí eu entro aqui, cara Isso aqui virou uma concessionária A Porsche mudou a bandeira Na verdade a gente já tinha mais ou menos uma noção De a quantidade de veículos Porsche que tem em Santos Depois de 2020 Pós pandemia Isso propagou Então tem Macan, Cayenne 718 Cayman e Boxster 911 Hoje o Taycan Que é o 100% elétrico 100% elétrico? Isso E aí, cara Foi contaminando isso Como eu falo em vários programas Várias matérias, cara O carro Porsche é um sonho de consumo Para quem gosta de carro esportivo E hoje ele é um carro usável Então você consegue usar na rua E aí nós estamos Financeiramente também é atingível? Sim É o que você fala Lamborghini, Ferrari 4 milhões e tal Você fala de hipercara É outro mundo O cara consegue andar de 911 Com 750 mil reais, cara Ah, baita dinheiro Mas às vezes o cara já tem um carro de 400 Ou um de 500 Ele vai dar um pulinho Realiza o sonho Vai se programando e tal E vou te dar alguns números, cara Que a gente vem estudando isso Porque a gente já trabalhava antes Com um carro dessa marca E a gente vem se especializando Com o passar do tempo Lógico Para poder conversar E entender o que está acontecendo A Porsche no ano passado No Brasil Vendeu mais que Mercedes Perfeito? Que isso Então presta atenção nesse número Que eu vou te dar Então ela Dos alemães Hoje Ela perde para BMW Perfeito? Não sei te precisar O número da Audi Mas Mercedes Eu sei que hoje Vende mais Foram 4 mil Mercedes emplacados Em 2023 Para 5 mil e 200 Porsche Que isso Beleza? Nós estamos falando de 23 Ano de 24 A projeção Estou falando de carro zero, tá? Fora o mercado de seminários Novo que a Audi A gente está atuando Se não me engano O número de projeção Para esse ano É acima de 20% Não sei se precisar 23 ou 25 Mas é acima de 20% O número que vai aumentar De pós-vindo na rua E pasme você O número de 911 Zero vendido É o mesmo número De Audi A3 Vendido pela Audi Que isso E são preços Totalmente distintos Totalmente diferente Mercado diferente Perfil de cliente Diferente O Audi A3 É o carro de entrada Da Audi E a Porsche 911 É o esportivo Top de linha Da Porsche Onde você tem Os carros de entrada Aí tem a carreira A carreira S A GTS E aí vai embora Uma infinidade de versões Mas a mais Mais em conta Ainda é a carreira Que nós chamamos de carreirinha Então, cara É um jeito carinhoso De falar De um carro desse, né? Então, o que a gente olha Cara, assim Primeiro O pós-pandemia Aquele cara que Tem grana Falou Bicho, eu não realizei meu sonho Posso pegar esse negócio aí E ir embora Esse é o primeiro ponto Hoje a Porsche no Brasil Comparado no mundo Ela é A relação dela É mais barata Aqui do que fora Proporcionalmente? Proporcionalmente Se você pegar, por exemplo Nunca Que A Mercedes No Brasil Ia ser mais cara Que uma Porsche Lógico Veículos Equivalentes Isso Nós estamos falando De um sinônimo De um carro alemão Que a gente passa a vida inteira Escutando aqui Mercedes é o carro Beleza? Então Você pega isso E Isso é o que demonstra agora Daquilo que nós estamos Trazendo para o nosso mundo Onde a gente faz o Porsche Day Aqui E nós tivemos Mais de 40 carros Estacionados aqui na roda Fora os amigos Que não puderam vir Fora os que foram Aparecendo depois Puxa Eu não sabia Que ia ter esse evento Não sei o que E aí você já vai anotando Joga no mailing Joga no mailing Então o que nós imaginamos A gente lógico Vai fazer Vai ter outro Lógico O segundo Porsche Day 2025 Também se você fizer tudo mês Ou a cada dois ou três meses O cara fala Pô, não vou nesse Vamos no próximo É Então deixa o gostinho Para vir depois Valorizar o evento Sim E aí a gente Até porque Nós temos Uma estrutura muito forte Foram 150 pessoas Onde nós entramos Com um ofício na prefeitura Para conseguir fechar Essa parte Da Alexandre Herculano Convidar os amigos Para os caras Já não marcariam Compromisso E etc Então eu acredito Que o de 2025 Vai ser mais cheiro Do que o de 2024 Daqui o de 2024 O primeiro Foi maravilhoso Assim Então nós Acreditamos que Pós Porsche Day Nós pegamos mais Notoriedade Neste assunto A Madeira Mar Possui maquinário moderno Com precisão digital O maior estoque Variedades e produtos Reduzindo o desperdício E reforçando o compromisso De deixar a sua vida Mais fácil Aqui você encontra Os melhores acessórios E insumos Para a sua marcenaria Madeira Mar Precisando de equipe de limpeza Para o seu empreendimento A Embrapes tem Precisando de uma portaria Eficiente e treinada A Embrapes tem E inovação e tecnologia Aliada a pessoas qualificadas A Embrapes tem Seja qual for o serviço Que você precise Lembre-se A Embrapes Sempre tem Se tem trabalho Tem Embrapes As pessoas As belezas naturais E a história Fazem dessa terra Um porto mais que seguro Somos um berço De gente visionária Um povo Que trabalha E movimenta o Brasil Como Virgílio Pina E Antônio Brás Filho Que fundaram o Tegrão E que exporta Mais de 4 milhões De toneladas De carga por ano Investe em tecnologia Não poluente E gera riquezas Para a região Tegrão Cargo Santista Feito você Supimar Aqui Você pode desfrutar Do melhor Que o mundo náutico Tem a oferecer Contamos com uma área Operacional De 8 mil metros quadrados Apta a receber Sua embarcação Localizada no Guarujá E fundamentada Numa infraestrutura física E operacional completa Ágil e segura A Supimar Marina E Estaleiro Engloba um complexo náutico Pronto para atender Todas as exigências Dos proprietários De embarcações Supimar Marina E Estaleiro Ir ao maior Shopping de Santos Sem pegar carro Andar apenas 600 metros E chegar na praia Atravessar a rua E ter próximo a você Todo tipo de comércio Carina Home Perto de tudo Perto de você Com a área de lazer Localizada na cobertura Para desfrutar Com os amigos Ou com a família Apartamentos modernos Com uma suíte Varanda e lavabo Pronto para morar Carina Home Visite o decorado Vendas Alameda Menio Mendes 55 Telefone 3513-3450 Miramar Construtora E Grupo Mendes A CIDADE NO BRASIL 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 Caioa vem conquistando destaque no litoral paulista e no mercado nacional com produtos diferenciados, tornando-se referência no ramo de decoração com a tradição, solidez e experiência. Tudo para sua casa, muito para sua vida. Caioa! Cansado de pagar alto pela conta de luz da sua casa, condomínio ou comércio? Sabia que você pode economizar até 95% dessa conta? A Fema Energy faz o projeto, instala o sistema solar, transformando a luz do sol em energia elétrica, trazendo economia para o seu bolso e com financiamento em até 72 meses. Acesse nossos canais e entenda o que podemos fazer por você. Fema Energy. Deixe o sol pagar sua conta de energia. Vou te dar uma ideia aqui. Por que você não pensa em um evento, de repente até um evento conjunto, você e o Gustavo também tem os seus carros prêmios e tal, bolar um evento de carros prêmio. Não só da Porsche. Às vezes o cara tem um Mercedes top de linha ou um Audi top de linha. Isso. Aí você vai conseguir fechar o Alexandre o culo inteiro até o Canal 3. Mas você sabe o que é isso? Pode trazer o Ram? Pode, óbvio. Todos são bem-vindos. De repente a gente só não consegue parar no 45 graus na rua. É porque a Ram vai comprar a rua inteira. Mas você sabe que a gente já teve nesse Porsche Day que nós fizemos, teve amigos que vieram com Jaguar, X6M Competition e vieram com outros carros que têm uns carros legais. É porque você tem nessa marca, assim, eu comparo muito com a Harley, porque é quando você se apaixona por uma marca. Eu só não vi ainda ninguém tatuado de Porsche. É verdade. De Harley. O logotipo da Harley, eu até sei o que você está pensando e é isso que a gente vai passar para quem está em casa. O logotipo da Harley é a tatuagem mais feita no mundo. Você está considerando uma marca de veículo? Cara, isso é surreal, cara. Ela só pede para pai, mãe, não é? Pai de filho, se eu não me engano. Surreal, cara. Se eu não me engano, é isso. Mas é uma marca que tem apaixonados, tem aficionados, tem cara que tem coleção de carrinho miniatura, mas não pode ter o carro em si. É um sinônimo de status também, de carro esportivo e etc. A gente pensa em fazer outras coisas. Para você que é do mundo náutico também, a gente tem a Marina no Guarujá que abriu as portas para a gente para fazer um evento, levar os caras lá para dentro. Quem sabe a gente crie uma estrutura com banda, com almoço. Aliás, eu articulei um almoço para vocês na Supimar, de Harley. Foi, é verdade. Lembra disso? Nós fomos na Supimar. É. E nós temos também... Grande Paulinha. E nós temos também hoje porta aberta na Marina Porto Astúrias também. Então, assim, por quê? Porque é uma marca que leva peso, leva um público bacana, aonde as empresas que fabricam barcos, não sei se é isso, é... Estaleiros. Estaleiros. Estaleiros, é isso que eu queria lembrar. E eles fazem alguns eventos por ano, mas nada como você trazer um público A para dentro de uma marina com uma estrutura bacana, um baita visual, aonde os estaleiros podem mostrar os seus barcos também. E vira um network total ali, né? Que legal. Sim, mas é isso, porque é o público que conversa. Você está na classe A e B. O B, eu digo que é o emergente, o cara que está ganhando grana e quer realizar o sonho dele. É. Então, você está mexendo com isso. E você pega o carro esportivo, você pega o barco. Eu acho que ainda conversa um pouquinho, um barco, sei lá, um barco de 30 pés, um de 35 pés, algo acessível ainda. Você pega os outros de 50, 60 para frente, a gente está pegando os caras de Ferrari, Lamborghini, né? Os hipercaras. Exatamente, então já entra nessa categoria. Eu acho que combina, é muito legal. Então, vamos pensar em maquinar isso, quem sabe um dia. Tô junto. A gente vai fazer um tour pela cidade de Santos, indo para a ponta da praia, com os carros em filhos. Sensacional. Lá vamos ter que criar, assim, chamar a galera de rally para fazer os batedores, né? Os batedores, né? Para fechar cruzamento, o CT vai ter um trabalho. Você já vem do mundo, você tem história, né? Você pegou de venda, você pegou várias. Sim, sim. Você tem uma história, né? Sim. Mas eu acho que o mundo do carro-prêmio nunca esteve tão bom quanto agora, eu tô enganado. Cara, é impressionante o que a gente vê de carro top na rua. Sim. O que acontece muito é porque quando a economia, ela entra numa estabilidade ou numa estagnação, não sei se eu posso chamar assim, aí você vê esse degrau aumentando. Porque toda vez que a economia dá uma parada, quem que fica achatado é a classe média. Aí você para de comprar. O governo vai lá, aumenta a Selic, tira o poder de compra do emergente, do trabalhador. Automaticamente, quem tá no topo da pirâmide, tá comprando todo mundo e tá ganhando dinheiro. É verdade. Então, enquanto uns são achatados, outros estão enchendo mais a burra. E aí, é o que você tá vendo. Assim, como eu falei, o pós-pandemia, ele proporcionou isso para quem já tinha recursos. O cara deu mais valor à vida. Sim, e o cara que pensou, falou, pô, eu tô aqui, podendo pegar esse negócio aí, com o meu dinheiro na conta. E eu tenho o sonho de ter um Porsche, uma Harley, e eu não comprei. É que a Harley, ela é mais acessível, mais fácil, só que você precisa comprar de duas rodas. O quatro rodas é mais fácil de convencer. Mas quando você fala do SUV, que você vai levar a tua mulher e os teus filhos, tudo, aí você já tem aprovação de cara. Você fala, compra um 911, cabe dois adultos e duas crianças no motor de trás. Você fala de um 718, só cabe dois. Mas quando você fala de uma Macan, de uma Cayenne, de uma Panamera, de uma Taycan, aí muda tudo. E aí Olha para frente. A gente é criar novas possibilidades. Com força e leveza, você segue, pronto para viver o inesperado. Cada detalhe traz a certeza do novo. A vida é feita de escolhas. E essa aqui vai te surpreender. Novo Peugeot 2008. Versões a partir de 119.990. Peugeot. A Madeira Mar possui maquinário moderno com precisão digital, o maior estoque, variedades e produtos, reduzindo o desperdício e reforçando o compromisso de deixar a sua vida mais fácil. Aqui você encontra os melhores acessórios e insumos para a sua marcenaria. Madeira Mar Precisando de equipe de limpeza para o seu empreendimento? A Embraps tem. Precisando de uma portaria eficiente e treinada? A Embraps tem. Em inovação e tecnologia aliada a pessoas qualificadas? A Embraps tem. Seja qual for o serviço que você precise, lembre-se, a Embraps sempre tem. Se tem trabalho, tem Embraps. As pessoas, as belezas naturais e a história fazem dessa terra um porto mais que seguro. Somos um berço de gente visionária, um povo que trabalha e movimenta o Brasil. Como Virgílio Pina e Antônio Brás Filho, que fundaram o Tegrão e que exporta mais de 4 milhões de toneladas de carga por ano. Investe em tecnologia não poluente e gera riquezas para a região. Tegrão Cargo. Santista. Feito você. Supimar. Aqui, você pode desfrutar do melhor que o mundo náutico tem a oferecer. Contamos com uma área operacional de 8 mil metros quadrados apta a receber sua embarcação. Localizada no Guarujá e fundamentada numa infraestrutura física e operacional completa, ágil e segura, a Supimar Marina e Estaleiro englobam um complexo náutico pronto para atender todas as exigências dos proprietários de embarcações. Supimar Marina e Estaleiro. Ir ao maior shopping de Santos sem pegar carro. Andar apenas 600 metros e chegar na praia. Atravessar a rua e ter próximo a você todo tipo de comércio. Carina Home. Perto de tudo. Perto de você. Com a área de lazer localizada na cobertura. Para desfrutar com os amigos. Ou com a família. Apartamentos modernos. Com uma suíte. Varanda e lavabo. Pronto para morar. Carina Home. Visite o decorado. Vendas. Alameda Nenio Mendes 55. Telefone 3513-3450. Miramar Construtora e Grupo Mendes. Transcrição e Legendas Pedro Negri. A CIDADE NO BRASIL 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 Elas ocupam o lugar dos carros Até 100 mil reais E aí a gente acabou conversando E cada vez mais nichando Então hoje nós temos Porsche, BMW, Audi Mercedes, Land Rover Volkswagen Premium E por aí vai o que não tiver A gente vai atrás também Como alguns amigos ligam e falam Pô, você me arruma um carro assim, assim, assim? Nós somos hoje uma loja Que vende carros seminovos E é isso, cara E batalhando A média de quilômetros daqui Muito baixa, né? Sim, a gente tem uma Uma cultura nossa De trabalhar com carros Com no máximo 5 anos de uso Nós estamos falando de carros 2019 E hoje Até 40 mil quilômetros Não necessariamente O 22 tem que ter 40 É verdade O 2019 tem que ter 40 Mas já tivemos uma Z4 aqui 2012 Com 18 mil quilômetros 2012 Caraca Uma C180 2018 Que foi nossa duas vezes Vendemos com 19 Depois pegamos ela de volta Com 37 E vendemos de novo Então quando o carro é bom Tem qualidade Você olha pra ele Você faz Perícia cautelar Com pintura O carro brilha Enche os olhos Nós chamamos de carro cheiroso, né? Eu não sei se você fala Pô, esse carro é cheiroso, né, cara? Aliás, hein? Aí você consegue vender Olha isso, cara Que que é isso? Aliás, é que você gosta de caminhão, né? Eu gosto também Mas você podia Dar no esportivo desse Eu gosto também, pô Você que só quer aproveitar a vida Até os 60, 70 anos Legal ouvir isso de você, irmão Então, cara de pau Você pode ter um ano Até os 60 que eu já tenho Você quer dizer, né, irmão? Mas não parece, pô Parece que você é da minha idade 42 As coisas que a gente leva da vida É isso aqui, cara Parceiro que vira amigo Amigo que vira parceiro Isso não tem preço Bem material? Vai e volta Não tem como É assim mesmo Que a vida é? Exatamente Ricardo Só nave Colorado Concept Primeiro andar Tem hambúrguer Tem as super motos Tem Né? Exatamente Você que tá assistindo a gente No Namoral Várias vezes já assistiram a gente aqui Vem tomar um café Vem comer um pedaço de bolo Vem dar um rolê no show 1 De carros premium Vamos subir Ver as motos lá em cima Vamos comer um hambúrguer também Eu digo que é o melhor hambúrguer de Santos Mas eu sou suspeito Mas ele é muito bom Pelo feedback que nós temos Ricardo Mais uma vez Obrigado Mais uma vez na moral